Galera, eu de novo, mais uma saída de 200 metros Não esquece de comentar isso aqui, eu tenho que ver Curva de violada, original, com o termo escurtivo Dorme lá dentro, tem que ter que nisso, me dá mal com esse elevador Peguei a mão, o amercedor, quem tem que nisso te sentado Jevoquei, chevoi Tchau, tchau.